Sabrina Sato e Duda Nagli, foto, divulgação, Sabrina Sato e Duda Nagli participaram de uma entrevista no canal de Leda Nagli, no YouTube e por lá, os dois deram mais detalhes sobre a gravidez e o famoso declarou que chegou a duvidar que a mulher estava realmente grávida, Galvão Bueno fala de chuva de críticas que recebe criação de bordões e bronca de ídolo, não fala merda na transmissão, eu estava viajando, do nada o telefone começou a tocar oito horas, estava com sono, quando fui ver, estava lá grávida no exame falei, não é possível, tá errado, quando ela fez exame no hospital, não só estava grávida mas já estava de vários meses, declarou Duda, Cláudia Gimenez da Cano, desiste filme e deixa Miguel Falabella revoltado ainda durante o bate-papo, Sabrina revelou que os dois ainda, não escolheram o nome da menina, precisamos escolher logo para parar de chamá-la apenas, de bebê cobrou ela que também relembrou a época que esteve no hospital pela sua gravidez de risco, sabe quando você vai na montanha russa e o cara pergunta, com emoção, ou sem emoção, diz Duda, relembrando os dias passados no hospital, então, esse período de poucos meses fã com emoção, nível hard, ela ainda não pode fazer tudo, mas pode caminhar, subir uma escadinha, ou outra conversa, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque.